Ok. Vou chamar para a minha tela agora e vou colocar. 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 Com o quadro de professores e técnicos administrativos altamente qualificados e comprometidos, a instituição oferece cursos técnicos, cursos de graduação e programas de mestrado e doutorado. Sua estrutura robusta e bem diversificada está distribuída em mais de 200 entidades de área consolidada. A minha tela agora e vou colocar. 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 Esse projeto de palestra. A minha tela agora e vou colocar. A minha tela agora e vou colocar. Está sem áudio, Adriano. Está sem áudio, Adriano. Uma espécie muito promissora e já contribui na renda familiar de várias famílias aí também. Um grande negócio. Para isso, nós convidamos o Fábio Suncel. O Fábio que é uma referência nacional e mundial na lombaricultura. Esse projeto, essas palestras que nós estamos fazendo, ele faz parte do nosso curso FIC, que é o curso de formação profissional, pedido pela CETEC, pela rede IF Goiano, para ajudar nesse momento de pandemia na formação de pessoas em AD. Então, um momento especial para a gente estar recebendo as palavras do Fábio Suncel, que é uma referência pesquisador em apicultura, mais especificamente na carcinocultura e na lombaricultura. Fábio, passa a palavra a você. Se apresente um pouco melhor, fale um pouquinho da sua história também aí, acadêmica e profissional. Valeu, Adriano. Obrigado pelo convite. Uma baita satisfação estar falando com o pessoal de Goiás. É uma pena estar falando de longe, né? A gente está tendo que falar online aqui. Eu queria mesmo que ela está aí, nesse estado maravilhoso, que é sempre uma grande satisfação estar andando por aí. Mas tudo bem, é a nova realidade, é o novo normal. Então, a gente tem que se acostumar com isso, né? Mas espero que muito em breve eu possa estar presente aí no Goiás e desfrutar de tanta coisa boa que eu gosto desse estado. Bom, inicialmente, deixar um abraço aí aos amigos que estão assistindo. Já vi aqui vários deles que estão entrando. Eu estou com o YouTube aberto no outro computador e eu já vi muitos amigos aí entrando. Então, um abraço a todos os amigos goianenses e bem como também aos amigos de outros estados que estão nos acompanhando aí. Bom, sou zootecnista de formação, tenho um mestrado e um doutorado na área de nutrição de organismos aquáticos. Fui pesquisador científico por 14 anos no Instituto de Pesca, aqui de São Paulo. E agora, no momento, encontro-me afastado para tratar de assuntos de interesse particular. E espero, não sei como vai ficar esse meu afastamento, mas por enquanto eu estou me dedicando a alguns assuntos de interesse particulares. Apresento o canal Vai Aqua no YouTube, que no finalzinho eu vou falar um pouco mais. E também fui o primeiro apresentador e idealizador do canal Aqua Negócios do Fiche TV. Enfim, uma carreira toda voltada à produção de proteína aquática, com especial atenção à produção comercial do lambari e também à produção de camarão marinho em água salinizada. Mas hoje o assunto vai ser exclusivamente lambari. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação, só para dar um tempo para o pessoal ir formulando as perguntas aí. Então, vai ser uma apresentação, acho que de 15 minutos no máximo, tá? E aí depois a gente abre para perguntas e fica aquele bate-papo mais descontraído, que eu acho que é mais interessante do que só uma pessoa falando aqui e uma apresentação constante. Então, vai ser uma rápida apresentação, só para dar um tempinho aí para o pessoal ir formulando as perguntas, ok? Eu vou jogar na tela aqui, só um minuto. Essa apresentação, compartilhar. Ok, está na tela aí? Ok, William? Então, escolhemos o título Lambari, pequeno no tamanho, gigante no potencial. Esse é o carinha que eu acredito e não é por vaidade. Faço questão de já deixar registrada essa importante questão. Não, nenhuma das espécies que eu trabalho é por vaidade e também não é por vaidade que eu defendo a proteína aquática. Eu defendo, aliás, eu sou o defensor do agronegócio como um todo. Eu acredito que o caminho mais curto para o mundo respeitar o Brasil será através da produção de alimentos de forma sustentável. Seja proteína animal, seja vegetal, seja proteína terrestre ou seja proteína aquática. Então, por isso, eu sou um defensor do agronegócio como um todo. Dentro do agronegócio, a proteína aquática. Mas não é por vaidade. Eu tenho muitos argumentos que sustentam essa minha defesa, como, inclusive, um jargão que eu venho usando com frequência, que é proteína aquática, a nova fronteira para alimentar o mundo. E eu não tenho dúvidas disso, não somente do potencial que o Brasil tem, mas que o mundo tem para produzir proteína aquática. A eficiência de converter alimentos em proteína de origem animal com alta eficiência e com alta qualidade e com potencial para expandir, porque esse é um outro aspecto muito importante. Além de a gente buscar alimentos que sejam eficientes na sua forma de produzir, também temos que pensar em áreas para onde expandir, para onde aumentar essa produção. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o lambari. Ô Fábio, mas dá para falar em lambari para proteína animal? Dá, dá sim. E em um determinado momento eu vou comentar a respeito disso. Inicialmente, lambaricultura é uma atividade que tem que ser encarada como negócio. E há um certo preconceito, vamos assim dizer, que só pelo fato da espécie ser de pequeno pote, ah não, eu não vou, eu não vou criar lambaria, olha o tamanzinho desse peixe. Mas não é tamanho de espécie que define a viabilidade do negócio. E sim, produtividade, eficiência. Aliás, já abrindo um parênteses aqui, é já mais que chegou o momento de falarmos de agricultura, seja peixe ou seja camarão, por metro quadrado ou por metro cúbico. Eficiência, essa é a conta. A soja, o boi, a cana, é tudo rentabilidade por hectare. Qual dá mais? É aquilo que vai ser criado, que vai ser produzido sem vaidades em relação à espécie ou ao tipo de cultura. Então nós precisamos olhar para a produção de organismos aquáticos em termos de produtividade. Metro quadrado, metro cúbico, hectare de lâmina de água e assim por diante. E nesse aspecto, o lambaric, ele tem uma produtividade por metro quadrado por ano, equivalente, até mesmo superior, a tilápia, ao pacu, com a vantagem de ter vários ciclos ao ano. O pacu tem ciclo aí de um ano, um ano e meio, os peixes redondos de um modo geral. O lambari tem ciclo de três meses. Então em um ano, dependendo da região, especialmente aí no centro-oeste, é possível fazer até quatro ciclos por ano. Então é esse o olhar que tem que ter para o lambari. Olhar como o negócio. Eu costumo dizer que é a espécie mais fácil de ser criada. Agora, criar lambari comercialmente, aí a coisa é mais embaixo. Aí tem que ter planejamento, tem que ter um bom projeto, tem que ter uma boa gestão, que é algo que eu vou comentar logo mais também. Mas enfim, é sim uma boa oportunidade de negócio, mas desde que seja tratada com profissionalismo. Por isso que eu coloquei a palavra ali, lambaricultura. Ou seja, estamos falando de uma produção profissional de lambari. Ser criador de lambari é fácil, muito fácil. Mas todo o meu trabalho de pesquisa de mais de dez anos, toda a minha dedicação é voltada para a produção profissional de lambari. Certo? Então eu começo destacando este aspecto que é fundamental que todos aqueles que estejam interessados em entrar na atividade tenham essa visão clara de que tem que ser profissional. E o potencial do Goiás? Gigantezo, gigantezo. Serra da Mesa, um dos maiores lagos do mundo, pesca fortíssima de tucunaré e falta lambari. Desde quando eu comecei a trabalhar com lambari, tenho a informação que falta lambari para abastecer o mercado de Serra da Mesa. E ainda nós temos toda a bacia do Tocantins, Araguaia, que só não tem um mercado maior porque ele não é trabalhado, porque não existe oferta do lambari. Mas eu não tenho dúvida que conforme for trabalhando esse mercado, essa demanda vai aumentando. Como pescador, existe duas riscas que é universal, que todo pescador que vai para a beira do rio tem que levar isso. É minhoca e lambari. É coisa que não pode faltar na tralha de pesca para quem está indo para uma pescaria. Então, falta despertar essa maior atenção para abastecer a cada pesqueiro, a cada local que tem um mercado de pesca esportiva. E ainda a questão de petisco. Eu tenho uma informação que Goiânia é a cidade que tem maior quantidade de bares proporcionalmente. É a capital que mais tem boteco. E essa informação é de uma fonte confiável. É lá do meu amigo Gilberto Rabelo, lá do Irapuru, criador de pirarucu, criador de peixes redondos. Forte abraço, Gilberto. Sei que você está assistindo aí. Então, esses dias eu conversando com o Gilberto, ele me disse, Goiânia é a cidade que proporcionalmente mais tem bar, mais tem boteco. Aí é uma oportunidade para colocar o lambari, certo? Então, é questão de começar a fazer a roda girar, que depois essa roda embala e não volta mais. Eu vou voltar a falar do petisco ainda mais para frente, especialmente as formas aí de processamento. Eu vou colocar um vídeo da máquina de eviscerar, mas a minha fala é sempre pensando nesses dois mercados. Isca-viva e petisco, ok? Uma informação importante, produção mensal mínima, pelo menos 20 mil lambaris por mês. Se não, meu amigo, nem começa, tá? Lambari, eu falo, é igual vendebala. Tem que ter quantidade, tem que ter volume. É comum receber pessoas, telefonemas e tal. Olha, a minha propriedade tem aptidão, tem o dom para produzir lambari. Eu faço uma criação de pacus e na despesca eu tiro um monte de lambari. Ah, quanto que é esse monte? Ah, dá uns 5 mil. Olha, não é pouco. Só que comercialmente não é nada. Então, é fundamental ter entendimento que para uma produção comercial de lambari girar, tem que ter estrutura para produzir pelo menos 20 mil lambaris. Se não, nem começa porque vai ficar trocando 6 com meia dúzia. E, Fábio, o que seria uma produção ideal? Eu considero o valor de 1 milhão por ano. Um mês pelo outro, um mês produz 40 mil, o outro 50 mil. Mas o ideal é que se tenha uma produção ao redor de 1 milhão de lambaris por ano. Aí, dá para viver bem da produção, exclusivamente da produção de lambari. Ok? Fábio, o lambari do rabo vermelho? Gente, nem pensar. Não dá certo. É lindo, é fantástico. Até eu acho ele mais saboroso do que o rabo amarelo. E, tecnicamente, realmente, ele tem uma composição mais favorável em termos de ácidos graxos insaturados. Só que ele não vai em situação de criação comercial. Então, eu não recomendo trabalhar com o lambari do rabo vermelho. Já tentei, um monte de gente já tentou e não dá certo. E o que nós temos, então? Lambari do rabo amarelo e não se fala em outra espécie. É o que tem dado certo. Está presente em todas as bacias, em todos os rios do Brasil. Ele está presente. Eu vou fazer aqui, eu vi aqui alguém perguntou no YouTube, o Gil Clare perguntou, né? 20 mil lambari do rabo amarelo, mas que peso final? Já estou nas perguntas, já aqui, viu, Adriano? Mas é que daí não fica essa dúvida. Oito centímetros, mais ou menos oito gramas. Está ok, Gil Clare? É mais ou menos esse o peso de abate. Depois a gente pode discutir melhor essa questão do 20 mil, porque depende muito qual mercado vai se destinar, se é venda direta, se é venda para intermediário e tal. Mas o número referência é esses 20 mil lambari. E a espécie lambari do rabo amarelo é o que dá certo. Fábio, o lambari rosa? Bom também. O que é esse lambari rosa? Uma mutação natural do lambari rabo amarelo, do astiânex altiparani. Não tem nada de laboratório, não tem nada de mutação estranha. É natural. Assim como nós temos a tilápia oreocromos nilótica, a cinza, a escura, temos aquela vermelha, temos a vermelha e preta, a espécie é a mesma, mas é fruto de uma mutação. Aliás, uma informação interessante, a gente não tem certeza ainda de onde surgiu esse lambari rosa, mas uma das hipóteses é que ele tenha surgido aí do centro-oeste, ali da ilha do Bananal, no rio Araguaia, onde uma tribo de índios começou a identificar isso na natureza, começou a selecionar, eles foram reproduzindo, reproduzindo, até que alguém trouxe para alguma piscicultura, e aí nós começamos uma produção comercial dessa espécie. Dessa espécie não, dessa variação, vamos assim dizer, mas trata-se do mesmo peixe. Inclusive, é uma mutação natural recessiva. Se a gente cruzar um rosa com um rabo amarelo comum, sai tudo rabo amarelo, sai tudo escuro. E mesmo quando cruzamos rosa com rosa, sai uns 5% de rabo amarelo no meio. Essa foto mais abaixo, por acaso, era um lote mais padrão, que eu havia feito uma seleção, todos eles estão bem rosadinhos. Mas tem uns que são manchados de preto, sabe? Mais preto do que rosa, mais rosa do que preto, e alguns que saem o rabo amarelo inteiro, tá bom? Então, já fica aí a informação que trata-se de uma mutação natural do lambari do rabo amarelo. Quanto à máquina de petisco, quanto à máquina de viscerar, já há mais de 10 anos que eu trabalho com lambari, e sempre me perguntava, né, Fábio, tem que ter uma máquina para limpar o lambari, porque, se não, a conta não fecha, né? Realmente, tem que ter um equipamento. Aí que, então, juntamente, numa parceria que eu fiz com a Branco Máquinas, nós conseguimos desenvolver esse equipamento que coloca uma pegada industrial, pensando no lambari para petisco, né? Então, rapidamente, esse vídeo aí. Eu vou baixar o áudio aqui. Então, precisa de uma pessoa ir abastecendo manualmente, e a gente já está pensando em fazer um abastecimento automatizado aqui. Nesse compartimento aqui, contém uma serra de disco com dentes estrategicamente desenhados, para ao mesmo tempo que ele corta, ele puxa as vísceras, além de jatos de água pressurizados e devidamente posicionados para ir expulsando essa víscera, né? Então, o lambari já cai eviscerado aqui, com 90% da víscera retirada. E depois, aquele equipamento que estava ao lado aqui, é um fulão para se fazer a lavagem final, aonde se consegue tirar 99% das vísceras, né? Então, está aí um equipamento que ele é industrial, não é feito com pé de vela de bicicleta, carburador de fusca, é uma coisa desenhada, projetada, realmente, para se trabalhar numa situação de frigorífico, tá ok? Peço que tomem cuidado, atualmente, para qualquer atividade financeira, não existe nada certo e fácil. Posso garantir que é uma das espécies mais rentáveis da piscicultura brasileira, porém, não é a mais fácil. Produzir lambari dá trabalho e não é pouco, tá? Então, fica a dica. Não é porque ele é pequenininho que não vai dar trabalho na despesca, que não vai dar trabalho em outras etapas. É, sim, bastante trabalhoso tocar uma produção comercial de lambaris, né? Aqui uma dica que eu dou, que vale para todas as espécies, seja lambari, seja pacu, seja pirarucu, é válido para todas as espécies, que eu chamo de teoria do 50% para êxito no negócio. 50% é criar bem, é ser eficiente nos índices zootécnicos, tá? É acertar na desova, fazer uma boa indução, acertar na reprodução, acertar na fase de lara de cultura, depois ter um bom crescimento na fase de engorda, fazer uma despesca eficiente e assim por diante. Fazer carregar a lavagem, fazer correção da qualidade de água. Isso daí representa 50% do êxito do negócio. O outro 50% está relacionado à gestão, tá? A administração do negócio, que envolve compra de insumos, escoamento da produção, gerenciamento de pessoas, né? Às vezes você tem um funcionário lá que está zangado contigo e está jogando contra, né? Até você descobrir, ele deixa um prejuízo, deixa um rastro grande, né? Portanto, faz parte do negócio, do êxito do negócio. Criar bem, ser bom na parte zootécnica e também ser bom na gestão. Eu costumo dizer, a parte técnica eu entendo um pouquinho, mas eu sou um péssimo administrador. Eu tenho dificuldade para administrar minhas finanças pessoais, né? E que, sei lá como seria para eu administrar um negócio, uma criação comercial. Então, é importante essa dica aí que tem que ter um conjunto de fatores para o êxito do negócio, tá? Quanto ao pacote tecnológico e a transferência desse pacote. Eu posso dizer que ele está formatado, nós já temos as informações necessárias para fazer uma projeção de uma produção, né? E são informações já bem formatadas, bem definidas. E bem como também nós temos já a transferência dessas informações bastante consolidada, né? Eu ministro cursos e palestra Brasil afora. Já viajei em vários estados para falar do Lambari. Aqui em Pirassununga, eu ministro pelo menos dois a três cursos por ano, por ano, né? E pelo menos eu vim administrando, né? Agora não sabemos como vai ser esse pós-pandemia. E, além desses cursos presenciais, tem ainda os DVDs, né? Que, por coincidência, eu gravei antes, muito antes dessa pandemia. É um material que eu já tenho aí há pelo menos quatro anos, que está disponível, né? E que agora tem aumentado absurdamente a procura, já que os cursos presenciais já não estão sendo mais possíveis, né? Então, fica a dica aí. São dois materiais distintos. Um, para indução hormonal, visando a reprodução do Lambari. E o outro, DVD, é sobre técnicas de cultivo. É sobre como criar. Um é como reproduzir, o outro é como criar o Lambari. Eu consegui transformar esse DVD em link, porque ninguém mais tem um leitor de DVD em casa, hoje em dia, né? Então, eu consegui transformar isso num link, e hoje eu venho disponibilizando o link para quem tiver interesse, tá? Então, depois eu vou deixar o meu contato, quem tiver interesse, pode estar falando comigo a respeito desses DVDs aí, ok? Basicamente isso. Antes de finalizar, deixar o recado aqui sobre o canal no YouTube, o Vaiá, com o qual eu sou apresentador, mas não estou sozinho lá. Eu tenho uma equipe muito competente por trás disso, que não é um canal de YouTube para mim falar, para eu aparecer lá. Já passou essa fase para mim. Isso, este canal, é um projeto de comunicação do universo da proteína quarte, tá? É um canal com muita responsabilidade, com muito compromisso com o setor. A minha equipe é formada por um jornalista de mais de sete anos de experiência de TV Globo, um cineasta, que tem uma produtora top, né? De altíssima qualidade, produz materiais audiovisuais de excelente qualidade, e ainda temos uma estagiária, que é uma engenheira de pesca especializada em balde marketing. Balde marketing é marketing de conteúdo, né? Então, o Vaiáquia não é um canalzinho de YouTube, é um projeto de comunicação do universo da proteína quarte, ok? Ok? Recomendo que nos acompanhe lá, que se cadastre, e acompanhe os nossos vídeos. Adriano, esta era a minha apresentação inicial, tá? Para que desse um tempo aí para o pessoal ir fazendo as perguntas, e agora eu passo para você ir conduzindo aí para a gente ir respondendo as perguntas. Ok, Fábio. Muito obrigado. Gostaria que você falasse um pouco do hábito alimentar da espécie, e questão de conversão alimentar, tem surgido perguntas aqui nesse sentido. Ok. Ok. Conversão alimentar, em condição, vamos dizer assim, experimental, porém, situação real de cultivo, que foi o que eu fiz na minha tese de doutorado com a nutrição do lambari. Então, eu tinha um controle rigoroso, mas não era aquário, não era caixa d'água, era tanque rede em situação real de criação. Eu consegui a conversão alimentar de 1.3. Para fins de situação de piscicultura, eu prefiro estimar algo em torno de 1.6, 1.7. Agora, se fazer um manejo bem feito, é possível conseguir aí 1.4, 1.3, porque foi o que eu já consegui numa situação real de cultivo. E aqui vai uma dica importantíssima para baixar a conversão alimentar do lambari e de qualquer espécie. Peixe tem que comer espirrando água para cima. os rótulos das rações falam que os peixes têm que comer em 20 minutos. Não, jamais. Tem que comer em 20 segundos. É na hora. Não pode virar as costas para o viveiro e ter ração sobrando na superfície. Peixes são animais pescilotérmicos que têm uma fisiologia digestória completamente diferente de animais de sangue quente e de animais terrestres. Então, uma outra dica importante nesse sentido é que em animais aquáticos a superalimentação é mais prejudicial do que a subalimentação. O que eu quero dizer com isso? Se for para errar, erre para menos. O prejuízo vai ser menor. Então, fica essa dica fundamental. A hora de arraçoar peixe tem que comer espirrando água para cima e quando ele já está comendo com pouco caso é porque já está de barriga cheia já tem que cessar a alimentação e passar para o próximo viveiro. Nunca sair de um viveiro e deixar a ração sobrando lá porque aí já é desperdício. Ok? Sobre a reprodução, qual o tamanho do ciclo reprodutivo? Vamos falar um pouco sobre o ciclo reprodutivo do lambari. Ok. O ciclo produtivo via de regra 90 a 100 dias no máximo sendo 30 dias de larvicultura ok? Que tem que ser feito preferencialmente em viveiro escavado. A larva do lambari é muito dependente do plâncton especialmente usou o plâncton e se for criado em sistemas de caixa d'água igual se faz com tilápia por exemplo o canibalismo é muito elevado. Então o ideal é que seja viveiro de escavado. 30 dias de larvicultura mais 60 dias de engorda. Pode ter a opção de ter um tanque escavado só para larvicultura 30 dias de pesca e repica em outros 2, 3 tanques. ou faz o ciclo direto no mesmo tanque onde foi solta as árvores. Para a produção em sistema de recirculação de água ou tanques redes 30 dias de viveiro escavado faz a despesca do peixinho de 1 centímetro 1 centímetro e meio povoa no bolsão malha 5 milímetros ou povoa no sistema de recirculação ou aquaponia e aí mais 60 dias já atingiu o peso médio da casa de 8 gramas e o tamanho de 8 centímetros. Para petisco às vezes se consegue fazer em 70 80 dias já que esse peso esse tamanho pode ser um pouco menor pode ser um teste de 6 a 7 centímetros mas regra básica 90 dias é o ciclo de produção do lambari. Uma pergunta aqui em relação à reprodução é possível escalonar a reprodução durante o ano? São animais de piracema? Não o lambari ele acompanha os católogos no período de piracema mas a fisiologia reprodutiva dele é diferente da fisiologia do pacu de um pintado de um piau ou de um curimba os lambaris eles possuem a fisiologia reprodutiva do tipo de zooportunista o que isso quer dizer? Eles estão aptos estão preparados para se reproduzirem o ano todo tá? Então ele não apresenta período reprodutivo claro que no verão eles se reproduzem muito mais mas no inverno aqui na região sudeste eu já fiz experimento com isso se no mês de julho eu pegar 10 fêmeas e induzir elas com a hipóxia pelo menos uma eu sei que vai desovar comercialmente não vale a pena mas alguma coisa sempre desova aí no centro-oeste praticamente não para o período reprodutivo eu vi que tem um amigo aí de Tumbiara um grande criador até depois eu vou pedir para ele comentar se ele para a reprodução no período do inverno aí no centro-oeste tá? Mas eu acredito que se parar é um ou dois meses somente então ele é de desova oportunista fisiologicamente ele está apto para se reproduzir o ano todo ok? na larvicultura como é o manejo na larvicultura do lambari não entendi Adriano repete aí como é o manejo na larvicultura do lambari ah tá larvicultura é adubação de água fundamental eu já comentei ele precisa de grande quantidade de alimento natural ok? deu desova deu desova coloca o tanque para encher calcare joga cal nas poças aduba e coloca para encher no terceiro no dia seguinte vai nascer no terceiro dia elas abrem a boca o viveiro vai estar pela metade com água então é o momento de soltar essas larvas para o viveiro que já foi preparado tá até o quinto sexto dia no viveiro eu não comendo fornecer ração porque ela está mais se alimentando do alimento natural a partir ali do sétimo oitavo dia ração farelada na quantidade de sete gramas por metro quadrado ou suficiente para formar uma fina camada por toda a área do viveiro elas ainda não vão estar se alimentando dessa ração mas já vai estimulando e ainda vai adubando um pouco esse viveiro lá para o décimo segundo décimo terceiro dia já começa a pinicar na superfície da água aí começa a ficar mais fácil a alimentação e aí já pode começar a ser no visual fornecer conforme a quantidade que estão ingerindo até o trigésimo dia pode ser com a ração farelada mas de preferência as micro estrusadas de ponto sete um milímetro que eu sei que custam caro mas o resultado é sensacional super recomendo aí depois do trigésimo dia já pode passar para o pellet de dois três milímetros e aí vai até a fase de terminação em relação a cultivo dependendo do sistema de produção de engorda falando de engorda agora quantos animais em tanque rede em tanque escavado e também em caixa d'água ok antes de responder Adriana aqui ó o Arthur lá de Itumbiara já comentou aí né Itumbiara que está mais mais abaixo aqui na divisa com Minas só não consegue desolver em junho ou julho exatamente o que eu disse né um ou dois meses tá então isso confirma essa desolva oportunista do lambari obrigado Arthur forte abraço aí devendo uma visita né uma hora apareço por aí densidade de estocagem né foi a pergunta aí tanque rede de mil e quinhentos a dois mil lambaris por metro cúbico tá frequência alimentar sempre em torno de cinco a seis vezes por dia não pode deixar o lambari de barriga vazia porque numa densidade alta como essa e sem ter outra opção de alimento ele acaba se pegando entre eles tá recirculação de água tanques elevados ou aquaponia até mil e quinhentos peixes por metro cúbico foi o que eu testei e que eu sei que dá certo né dá pra tentar umas densidades maiores do que isso especialmente com um biofiltro bem dimensionado mas eu posso garantir que mil e quinhentos mil e quinhentos peixes por metro cúbico é seguro porque eu já já fiz isso na prática em tanque escavado ah 40 peixes por metro quadrado desculpa com 10% de renovação de água se tem uma renovação de água maior dá pra aumentar um pouco essa quantidade 40 lambarias 50 lambarias por metro quadrado é seguro e nunca vai ter problema de falta de oxigênio problema com doenças dá pra criar mais dá mas eu sei que 50 é rentável e é seguro tá claro que na prática nem sempre dá pra ficar fazendo essa contagem tão precisa mas no planejamento isso essa informação deve ser considerada o Fábio em relação agora custo hoje pra poder é viável produzir fazer apenas a engorda ou tem que se fazer também a reprodução do lambari pra poder melhorar a viabilidade essa é uma questão importante na lambaricultura não se compra alevinos assim como se faz na tilápia no pacu e em outras espécies cada produtor tem que fazer a sua própria reprodução não fecha a conta comprar alevinos de outra de outra piscicultura há algumas situações de comprar a larva só que quem compra a larva eternamente vai ficar com a sensação de que está sendo enganado porque se compra um milhão de pós-larvas na hora de despescar vai ter 500 mil 600 mil normal é a perda que geralmente a gente tem e aí a pessoa acha que sempre está sendo enganada não tem como contar isso na hora que recebe então eternamente vai ficar com essa situação a reprodução é fácil não tem mistério eu mostrei o material aí no DVD todos que compraram que assistiram esse DVD conseguiram sair sair fazendo a própria reprodução dos seus lambariços então tem que fazer a desova na própria propriedade em relação macho e fêmea qual a quantidade de macho e fêmea que é necessário na reprodução é boa pergunta também eu recomendo dois machos para uma fêmea tá porque a fêmea a gente consegue selecionar aquela que está apta para reprodução já o macho a gente não usa nenhum critério de selecionar qual macho está mais apto porque se a gente for fazer uma massagem abdominal nele se ele soltar meia gotinha era tudo que ele tinha de fêmea então a gente pega todos os machos e nisso alguns deles não estão aptos para se reproduzir então eu recomendo essa relação de dois machos para uma fêmea só que chega numa determinada situação da estação reprodutiva que acabam os machos são várias reproduções no mês e aí começa a faltar macho então não precisa ser exatamente dois para um mas preferencialmente que se tenha mais machos do que fêmeas num processo de reprodução do lambari mas lembrando isso não é uma regra estática e a explicação lógica para isso eu já acabei de falar para isso essas fêmeas que são utilizadas para os machos em um ciclo reprodutivo ele pode ser utilizado novamente ou são descartados após as coletas aí boa boa também por muito tempo a gente achava que dava para reproduzir o lambari uma vez só por ano as minhas meus dois três primeiros anos eu sempre aplicava uma vez só por ano mas não eu já fiz pesquisa aqui em Pirassununga também nós podemos aplicar novamente uma fêmea a cada 20 dias claro que não dá para ficar usando essa fêmea seguidamente a estação reprodutiva toda mas devemos ter uma situação onde seja possível separar peixe que já foi aplicado e peixe que ainda não foi aplicado e aí vai fazendo um rodízio mas a cada 20 dias uma fêmea de lambari já encontra-se apta novamente para uma nova reprodução essa é uma informação importante também quantos ovos produz uma fêmea por grama de peso boa também produz 700 ovos por grama de fêmea então uma fêmea de 10 gramas produz 7 mil ovos acontece que 7 mil ovos não significa 7 mil alevinos ovo produzido é uma coisa ovo viável é outra ovo fertilizado é outra larva nascida é outra e larva que se desenvolveu bem é outra história então para fins de recomendações técnicas 2 mil alevinos viáveis por fêmea de lambari independente do tamanho dela então lá numa aplicação vai ter fêmea de 10 gramas de 15 gramas uma pela outra se considere considera-se que elas vão deixar em torno de 2 mil alevinos viáveis por fêmea então eu tenho um viveiro com capacidade para se produzir 80 mil lambari então no processo de reprodução eu vou apartar 40 fêmeas porque essas 40 fêmeas é para me proporcionar 80 mil peixes adultos depois ok ok em relação a 20 mil o senhor citou na palestra esses 20 mil são 20 mil em borda sem contar a parte de reprodução ou está incluso também a parte de reprodução vai ser muito pouco um plantel de reprodutores do lambari de lambari é coisa pequena com 500 com 500 matrizes aí faz muita muita desolva ainda mais nessa opção de poder aplicar a cada 20 dias então 20 mil é o giro mensal que deve ter agora sabemos que maio junho julho são meses mais frios a produtividade diminui mas o importante é ter uma média um mês produz 40 outro mês produz 10 então um pelo outro o foco tem que ser 20 mil lambari por mês em relação a rendimento de carcaça um quilo de precisa de quantos quilos de animal vivo para fazer um quilo de animal abatido pronto para comércio como a gente só só tira a vísceras e as escamas né então perde-se pouco essa perda aí está na casa de 30 35% que se perde no processo de evisceração do lambari né o fato de deixar ele com a cabeça de não tirar quilé né proporciona um rendimento bom então o rendimento de carcaça é em torno de 65 a 70% uma pergunta minha as guelras não são tiradas pelo que o senhor vem falando e as guelras é porta de entrada para muitos micro-organismos não tira tira bem a guelra consegue arrancar dali 80% depende muito do ajuste da máquina né por exemplo tem você vai passar um lote de peso médio de 6 gramas vai ter peixe de 4 vai ter peixe de 8 então o ideal é dar uma pré-classificada primeiro passo maior depois ajusta a altura do disco de corte para que ele seja eficiente nisso mas para que ele seja eficiente nessa retirada das guelras também mas de modo geral 80% das guelras são removidas o Fábio pensando aí que tem várias empresários empreendedores na área o senhor falou de 20 mil para engorda hoje vamos falar que a pessoa quer empreender na área quanto que ela precisa ter de capital para ter esses 20 mil animais ter um ciclo de produção de 20 animais por mês boa boa pergunta também é a clássica resposta varia varia conforme várias situações mas é isso porque cada realidade é uma existem propriedades que já tenham viveiro pronto existem propriedades que tem boa oferta de água existe por exemplo uma situação muito comum aqui em São Paulo baias de suínos que estão lá desativadas há 5 10 anos que não tem utilidade dá para revestir com uma lona essa lona barata de silagem essa preta e branca e adaptar para um sistema tipo RAS adaptar um biofiltro decantador e dá para ter uma boa produção de lambarismo em sistema intensivo eu diria que é da ordem de 30 40 mil reais de investimento para começar no negócio lambari de forma profissional vai ter que investir em um carro para transporte de preferência com carroceria uma caixa para transporte enfim é da ordem de 40 a 50 mil reais o investimento mínimo para começar essa produção comercial hoje o mercado está muito focado na tilapicultura tem frigoríficos especializados só em lambari é essa é uma questão importante também Adriano que a gente tem várias iniciativas e poucas funcionando por um absurdo que é a bendita da inspeção sanitária nenhum fiscal quer assinar por uma planta de abatedouro por um abatedouro de lambari e aí para não correr risco ele pede para fazer uma planta igual a de tilápia sendo que para lambari você não precisa mais que três salas ali num espaço super reduzido isso tem viabilizado alguns projetos então é um desafio muito grande que eu venho tendo para superar essa barreira então os frigoríficos que a gente tem estão trabalhando com o SIM que é o selo de inspeção municipal que é uma coisa totalmente descabida sem pé nem cabeça porque no selo municipal você pode vender na sua cidade eu posso sair de outra cidade ir lá comprar o produto e levar para revender na minha cidade mas não pode revender em outra cidade e que diferença tem o consumidor da cidade X para a cidade Y é a mesma coisa então se o consumidor da cidade onde o frigorífico está instalado pode consumir o consumidor da cidade vizinha também pode consumir então isso daí é coisa de classe é coisa para defender uma certa classe e não tem lógica não faz qualquer sentido uma lei uma regulamentação desse tipo desculpa então nós temos sim aqui em São Paulo nós temos dois um terceiro agora eu acho que a Gabriela está aí nos assistindo também que está instalado ali perto de Rio Preto uma cidade chamada Badibacite que aliás é um projeto muito bacana que eles não vão produzir o lambari eles vão comprar de terceiro então vão estimular a produção de lambari na região e aí eles estão eles vão comprar eu acho que já estão comprando acredito que esse frigorífico já esteja em funcionamento se a Gabriela tiver online aí dá um sinal se já está rodando faz alguns dias que eu não converso com ela mas é um projeto muito bacana muito profissional de produção comercial de petisco de lambari certo e tem alguns frigoríficos fazendo extensão para a produção de lambari porque o que a gente vê muito lambari sendo vendido em bandejinha e muito na informalidade algumas extensões empreendedorismo nessa área a questão que eu vejo é que um peixe é pescado ele tem muito problema aí questões sanitárias pode ter muito problema porque um peixe cultivado como na agricultura a padronização do produto é muito importante e conversa com o pessoal de frigorífico o pessoal não pega peixe os frigoríficos não pegam peixe de vários produtores porque não tem segurança do produto produzido às vezes o peixe não dá nenhum rendimento o lambari não tem essa questão do rendimento não tem muita preocupação porque não é vendido como a tilapa o principal produto é o rendimento de filé da tilapa mas a questão sanitária de produção sim 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 Adriano eu tenho eu presto consultoria com o pessoal lá de Cuiabá o frigorífico Dona Fresca do amigo Yasser lá é um jovem empreendedor com uma visão sensacional né o pai dele o pai dele já vem desse processamento de pescado e o Dona Fresca que é o frigorífico do Yasser processa basicamente hoje o peixe da aquicultura trabalha um pouco com o peixe da pesca comercial mas a maior parte é da aquicultura e está se planejando para também colocar uma máquina dentro do frigorífico dele para processar o lambari porque Cuiabá é um outro baita mercado e é onde tem uma demanda muito grande realmente o lambari da pesca extrativista tem toda essa questão sanitária que você comentou além da falta de padronização ele é um peixe que morre na rede limpo muitas vezes com a água do próprio rio e depois de umas 4 5 horas que vai conhecer o que é freezer o que é gelo enquanto que o peixe da aquicultura ele é abatido no gelo e dali não sai mais e isso acaba preservando as características de sabor do lambari então além da questão sanitária tem a questão de segurança alimentar tem essa questão da padronização e da qualidade do produto estou vendo aqui que a Gabriela já respondeu a gente aqui ela está dizendo que sim já estão em funcionamento lá e abatendo 250 quilos por dia de lambari que por final é a capacidade da marca então maravilha Gabriela obrigado aí pela informação e vou te ligar amanhã eu dou uma ligada para você para saber como está aí a gente não se falou mais mas muito obrigado pela pronta resposta Gabriela em relação a nutrição nós sabemos aí que a maioria das fábricas de ração dizem que faz produz ração para onívoros mas a maioria é toda para tilápia baseada nas exigências de tilápia e só muda dando rações distintas para peixe nativo sendo que não são específicas para peixe nativo como tem sido aí a nutrição do lambari boa boa também deixa eu só fazer um comentário que eu já vi mais de uma pessoa comentando aqui a questão da consulta pública aí do uso do lambari na pesca comercial do atum usar o lambari como engolo como um atrativo na pesca comercial do atum só deixar registrado que nós aqui do setor produtivo nós que somos desenvolvimentistas nós que somos progressistas não temos nada a fazer em relação a essa consulta pública deixa ela quietinha lá deixa ela caminhar porque é algo não somente algo que nos interessa mas algo que interessa ao meio ambiente de forma geral já que usar o lambari para isso é muito mais sustentável do que usar a sardinha que é o que se usava até então então essa portaria aí que está em consulta é para os loucos aí que vão achar que é possível o lambari se estabelecer em alto mar e enfim coisas que não tem pele em cabeça um abraço para a Ofélia lá de Santa Catarina que comentou a respeito da consulta mas eu já tinha visto outra pessoa que tinha comentado nutrição do lambari é o que nós temos são dietas para as outras espécies lambari é um clássico onífero portanto podemos dizer baixa exigência em níveis proteicos e também não tem preferência para o proteína animal ou vegetal a mesma capacidade que ele tem de digerir uma semente de capim ele digere uma larva de inseto isso permite uma boa flexibilidade na hora de formular rações nós eu já tenho fórmula comercial para lambari nós temos uma empresa aqui em São Paulo que é a Ragife que está lá em Santa Fé do Sul e se tiver uma demanda acima de 3, 4 toneladas para batida eles fazem essa ração as empresas não produzem porque o volume consumido é pouco comercialmente a conta não fecha mas a nutrição já está bem avançada bem definida e só vai ter interesse das indústrias produzir se uma hora a gente tiver uma mega produção de lambari é uma questão lógica tem que tem que ter demanda porque senão não vale a pena produzir enquanto isso vamos usar as rações de pélite pequeno das outras espécies e aí vai uma dica importante via de regra as rações de 2 milímetros tem 34 36% de proteína bruta não precisa de tudo isso é muita proteína para o lambari qual que é a saída que eu já comentei fornecer pouca quantidade né porque é uma densidade nutricional maior do que o lambari precisa então a alternativa para isso é reduzir ainda mais aquela taxa de alimentação né não deixar sobrar ração de viver ok Fábio levando em consideração apenas custos variáveis qual que é o custo de produção vamos falar assim de uma tonelada de lambari de maneira geral ou um quilo de lambari e qual o preço pago pelo frigorífico é eu trabalho com 6 centavos a unidade de um peixe de 8 gramas tá é é uma é um valor que eu costumo trabalhar pra gente transformar isso em quilos nós vamos ter algo em torno de é agora eu não vou lembrar dessas contas aí é depois depois eu posso eu posso tentar raciocinar melhor mas eu trabalho com 6 centavos a unidade agora o lambari pra abate que é um peixe que vai pesar de 4 a 5 gramas é esse custo dele ele cai absurdamente né então esse é um outro fator a ser considerado eu não sei o preço exato que por exemplo a Gabriela tá pagando aqui em São Paulo mas a gente tá trabalhando com cenário entre 10 11 reais o quilo do produção que nenhuma outra espécie vendida no quilo tem esse preço aqui e eu acredito que esteja por volta de 6 a 7 reais o quilo do peixe produzido tá são números aí que a gente precisa ajustar né e é esse o trabalho que eu pretendo realizar juntamente com a Gabriela pra que seja rentável e viável pra quem produz o lambari pra quem engorda o lambari pro frigorífico e também pra quem tá comprando pra depois tá vendendo esse lambari né mas é uma questão que a gente precisa equalizar porque até então o único mercado era a isca viva e a isca viva se vende na unidade né então é uma nova realidade a questão de ter que trabalhar com o lambari no quilo a pergunta aqui qual é o preço da máquina ai me pegaram eu eu ajudei a desenvolver a máquina gentilmente a Branco Máquinas me cedeu o direito de patente que como pesquisador científico isso conta muito pra mim né e toda a parte de produção e comercialização é da Branco Máquinas né então quem tiver interesse eu sugiro dar uma bugada aí Branco Máquinas Joaquim é o nome do engenheiro mas é muito fácil de achar o site deles aí tá e aí pode tá entrando em contato diretamente com a Branco Máquinas e aí sim eles vão estar passando o preço lembrando que tem a máquina maior de 250 kg dia que é essa que eu mostrei no vídeo aí e a máquina menor que é de 25 kg dia que é pra uma situação mais doméstica de pesca e pague pra quem quer começar sentindo atividade tá ok? uma pergunta aqui qual é o tempo qual é o tempo a relação temperatura ideal pro lambarim ah fosse pra escolher 26 graus Celsius né essa é uma temperatura confortável e que ele tem um bom desempenho né 28 29 é bom é ele cresce bem mas também já tem menos oxigênio dissolvido já fica mais susceptível algumas doenças e tal então se eu fosse pra falar se eu fosse se eu pudesse se eu tivesse o poder de deixar uma temperatura estável 26 graus é a ideal pra ele com relação aqui a sexagem é feita a sexagem no manejo do lambari não é feito por enquanto não existe tecnologia pra inversão de sexo de lambari sabemos que a fêmea cresce mais do que o macho mas não existe uma tecnologia comercial pra fazer essa inversão do sexo então hoje tem que criar os dois sexos junto e depois fazer seleção fazer repicagem tá eu vi que teve uma pergunta aí que passou faz tempo já como identificar macho de fêmea é pela nadadeira anal é a fêmea ela tem a nadadeira lisa enquanto o macho tem essa nadadeira áspera tá então é só passar o dedo ali próximo a nadadeira anal que vai ser muito fácil de identificar é igual o dourado também a fêmea é lisa e o macho é bem áspero tem as espículas né complementando essa pergunta Fábio eles atingem maturidade sexual antes do peso de abate atinge atinge com 4 centímetros 5 centímetros já estão já estão se reproduzindo já às vezes é um peixe que teve restrição alimentar que não cresceu muito mas que já alcançou a idade reprodutiva então mesmo um peixinho de 4, 5 centímetros já está reproduzindo só que comercialmente não vale a pena ficar aplicando em peixe tão pequeno assim né eu recomendo pelo menos acima de 10 gramas é viável produção em tanques suspensos? é em tanques elevados sim acho que eu já comentei aí anteriormente né larvicultura de 30 dias no viveiro escavado despesca e povoa na densidade de 1.500 peixes por metro cúbico desde que esteja um decantador ou um biofiltro bem instalado certo por ser pequenos como deve o que deve ser feito para evitar a perda por predadores como pássaros não o único pássaro que causa prejuízo na piscicultura é o biguá nenhum outro pássaro causa prejuízo numa piscicultura comercial há alguns socós noturnos mas o biguá sim o biguá chega a 1 chega a 5 daqui 3 dias tem 200 né e ele ingere uma grande quantidade de peixe o biguá ou o mergulhão é aquele que mergulha para pegar os peixes né garça garça é sinalizador biológico se tem garça rodando o viveiro é porque tem peixe moribundo lá olha presta atenção naquele viveiro ele está com algum tipo de problema a garça ela ativa peixe doente do sistema então por isso que eu falo que garça é um indicador biológico o único pássaro que causa prejuízo é o biguá e aí é rede antipássaros para proteger em pisciculturas em que se tem um problema de infestação né com relação a utilização do lambari como atrativo na pesca do atum é essa é uma tecnologia que já vem utilizada há quatro anos pelo menos e essa portaria que encontra-se em vigor aí para consulta pública é para regularizar o uso do lambari nessa atividade mas isso implica num ganho ecológico absurdo porque diminui a pressão de pesca da sardinha da anchoveta de outras espécies que são pescadas aqui na nossa costa no litoral que serviriam de alimento para as espécies litorâneas e são tiradas do litoral e levadas para o alto mar né então isso não é uma prática tão sustentável quando comparado ao uso de uma espécie cultivada que é o lambari né então por isso é muito mais vantajoso usar o lambari não precisa ser lambari grande é lambari de 3, 4 centímetros já é o suficiente para atrair o cardume e só reforçando ele não é escado no anzol ele é jogado vivo no mar para que o cardume de atum suba a superfície venha à tona e aí se pratica aquela pesca aonde se usa uma vara de bambu enorme um pedaço curto de linha e uma colher com o anzol sem fisga né o peixe só é revocado para dentro do barco ok está sem áudio aí com relação ao canibalismo na fase da agricultura eu comentei rapidamente aí o canibalismo é altíssimo a boca da larva de lambaria é um negócio absurdo bem maior do que o corpo dele né então o que tem que se fazer é abriu a boca na incubadora que é o terceiro dia depois que ele nasceu que o ovo eclodiu conta 3 dias vai aparecer o que a gente chama de terceiro olho que é um pontinho preto no meio do lambari que na verdade é a bexiga natatória então quando ele infla a bexiga natatória é porque ele abriu a boca solta urgentemente para o viveiro e deixa ele se esparramar lá porque daí vai evitar o encontro de um peixinho com outro e ele vai acabar se alimentando também do plâncton que está disponível na água e aí diminui o canibalismo é esse o manejo que tem que ser feito e não tem outra forma de contornar essa situação com relação a produção do lambari em bioflocos tem alguns dados já densidade índices do bioflocos e as pessoas parecem que gostam de ser enganadas parecem que gostam de acreditar em milagres onde o bioflocos é a salvação da piscicultura mundial o que é bioflocos pessoal? flocos bacterianos bactérias nitrificantes que estão soltas na água que formam os flocos bacterianos na água o que essas bactérias fazem quebra amônia em nitrito um grupo faz isso outro grupo quebra o nitrito em nitrato amônia é altamente tóxica para peixes e camarões nitrito um pouquinho menos tóxico e nitrato um pouco tóxico em sistemas intensivos a contribuição do flocos bacteriano na nutrição na alimentação das espécies cultivadas é insignificante o que faz peixe crescer em sistemas intensivos é ração camarão com 10 camarões por metro cúbico o bioflocos vai contribuir com 100 camarões por metro cúbico ele não vai contribuir nada é mentira esse negócio que ele pode economizar 40% do que se gasta com ração em baixa densidade sim mas se é sistema intensivo então nós estamos falando de alta densidade então tem que ser uma ração de qualidade e na quantidade certa para os organismos se desenvolverem naquilo então o lambari vai ingerir o flocos bacteriano sim eu tenho certeza que vai mas a função dele lá não é servir de alimento a função do flocos bacteriano não é servir de alimento e sim fazer a ciclagem dos compostos nitrogenados então é fundamental entender de forma mais completa o que é bioflorcos e sair desse vício que bioflorcos é a salvação de todas as espécies e no mundo todo se fosse toda a produção comercial de peixe seria pautada em bioflorcos que é uma tecnologia que já está aí há décadas no entanto eu Fábio Susser desconheço um projeto comercial de bioflorcos rodando há mais de um ano no Brasil não estou falando de caixa d'água de fundo de quintal estou falando de um projeto comercial seja camarão seja peixe seja lá o que for não conheço um projeto que esteja rodando comercialmente há mais de um ano com resultados positivos sem destaque de água fazendo TPA daí não é bioflorcos sinto muito mas é outra coisa eu estou falando de recirculação de água sem troca de água então é e outra uma coisa importante Adriano eu quero queimar minha língua com isso que eu estou falando que eu não acredito em bioflorcos eu vou achar a coisa mais boa do mundo queimar minha língua com essa história acontece que na prática não se comprovou nas universidades é linda nos institutos de pesquisa é linda nos artigos científicos maravilhosos e na prática cadê os resultados práticos e eu vou adorar queimar minha língua com essa história mas por enquanto eu não vi nada se comprovando na prática Fábio com relação ao policultivo qual seria a melhor alternativa do lambari aí uma junta aqui teria eficiência com camarão de água doce? Ah e até dá com lambari dentro de apas que são tanques redes sem a estrutura de flutuação e o camarão solto por fora mas é um manejo um pouco complexo eu sinceramente não recomendo o policultivo de lambari porque é uma espécie de ciclo de ciclo curto é uma espécie predadora então fica difícil de consorciar de fazer policultivo é só monocultivo e boa né? Você recomenda reprodução por modo estresse do lambari ou somente por hipófise? Olha quer ter constância quer ter resultado fez um planejamento bem feito e esse planejamento precisa ser cumprido é hipófise e não se fala mais nisso dá pra fazer por estresse? Dá já fiz legal barato mas não é constante e o resultado não é o mesmo tá? Ovo ou pé não deu o mesmo resultado sincronizador de sil de vaca nem pensar é hipófise e ponto final tá? Adriana deixa eu te falar uma coisa eu precisava parar aqui às oito e meia eu esqueci de convidar isso com você lá no começo mas eu tenho o compromisso de buscar minha filha então a gente pode tocar aqui até oito e meia mais dez minutinhos tá bom? Tá ok vamos responder até umas oito e vinte e oito a gente despede o pessoal se você puder passar a gente vai deixar seu telefone se você autorizar na descrição da palestra online na palestra aula online e seu e-mail também pra quem tiver as dúvidas que não foram respondidas aqui vai em contato com o senhor pode ser? Claro pode ser sim pode ser sim tá quais são as principais doenças que acometem o lambarinho? Doença em peixes é manejo nós não temos uma doença que uma febre afetosa que ela vem pro ar por exemplo e se instala na 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 municultura nós não temos uma gripe aviária que de repente chega no galpão tá então peixe doente é manejo mal feito e só tem um culpado o proprietário quem tá ali cuidando no dia a dia tá então não existe assim uma doença comum em lambariz né se colocar intensidade acima dessas que eu recomendei se usar ração de baixa qualidade se o manejo for incorreto vai aparecer vários tipos de enfermidades tá agora respeitou o bem-estar animal respeitou a taxa de lotação adequada fez um manejo alimentar bem feito não é pra ter problemas de doença tá então assim doenças em organismos aquáticos é melhor prevenir do que remediar porque poucos são os tratamentos eficazes para organismos aquáticos tá então via de regra doença é sinônimo de manejo mal feito Fábio o ciclo do lambari ele é muito curto e as rações geralmente as rações nas fases iniciais as micropeletizadas elas são muito caras como contornar isso daí porque tem uma perda muito grande no processo de extrusão dessas rações pequenas como contornar isso aí para viabilizar mais ainda a lambaricultura são caras mas se justificam é questão de fornecer na quantidade certa são caras mas o peixe responde eu também já me questionei muito disso mas é mais uma clássica situação que eu já usei eu já observei isso na prática as .7 1.0 realmente custa uma fortuna assusta na hora de comprar mas se o manejo alimentar for bem feito até eu falo que essas ações .7 1.0 não pode nem deixar na mão do tratador é o proprietário que tem que ir lá tratar porque ele sabe quanto custa e ele vai jogar na medida certa então é o que eu recomendo tá deixa eu só aproveitar fazer uma consideração aqui sobre o Biofox eu vi que alguém alguém já comentou aí no YouTube que é em relação a fazer o Biofox adaptado hoje quem tá produzindo alguma coisa é o tal do Biofox adaptado que não é o Biofox puro que não tem problema nenhum não precisamos ter vaidade em relação aos princípios puros do Biofox não tem problema de adaptando então só que isso fica mais caro ao longo do processo aí o que que estão fazendo colocando um decantador pra retirar o excesso de sólido ah vou colocar um biofiltro aqui também porque vai melhor horas colocou o biofiltro aí já virou RAS se tivesse começado no RAS que é o sistema de recirculação ficaria mais barato do que adaptar o Biofox tá então é importante ressaltar eu não conheço ninguém produzindo no tal do Biofox puro ou seja sem que precisou fazer alguma adaptação no sistema pra poder continuar produzindo vamos lá Adriano essa vai ser a última pergunta né deixa eu perguntar também qual a densidade que você recomenda para um berçal inicial de larvas até 1 grama boa também 200 200 larvas por metro quadrado é seguro e o desenvolvimento vai ser bom ah dá pra pôr 300 400 dá também aí nós não temos uma limitação de biomassa né porque a biomassa respirante é insignificativa tá só que nós temos uma competição por alimento e também um canibalismo quanto maior a densidade de larvas no viveiro maior o canibalismo e mais lenta o crescimento e quando tem canibalismo aumenta a heterogeneidade do lote porque uma larvinha que consegue comer uma irmãzinha dela ela tem uma proteína de alto valor biológico então ela cresce um pouquinho mais rápido ao crescer aumenta a capacidade dela de predar ainda mais então conforme ela vai crescendo ela vai comendo ainda mais as menorzinhas e isso vai deixando o lote mais heterogêneo então para fins de planejamento para fins de projeto considere 200 larvas por metro quadrado de viveiro bom então a gente vai encerrando por aqui eu quero agradecer a disponibilidade do Fábio que está contribuindo aí o nosso conhecimento a formação dos nossos alunos aí do estudo federal goiano o pessoal do curso do EAD também o Fábio que eu citei no início da palestra para quem perdeu a maior autoridade hoje no mundo na parte de Lambari já contribuiu já deu sua contribuição aí para a sociedade já deixou seu legado aí na Lambari Cultura meus parabéns aí sou admirador do seu trabalho já te falei isso antes de ontem a gente conversou e agradecer também a Direx pelo apoio aí no evento que a gente está organizando amanhã nós teremos a palestra do Martinho Copani que vamos falar o disseminador do Panga no Brasil palestra muito boa também e para quem a gente vai disponibilizar o certificado também e esse certificado nós vamos deixar o link depois da apresentação na descrição para vocês clicarem e colocarem aí também o nome e o e-mail para receber esse certificado muito obrigado a todos passo a palavra agora para o Fábio despedir e agradeço vocês por estarem presente acompanhando aí a palestra do Fábio ok Adriano eu que agradeço você comentou um negócio bacana aí de já deixar já ter deixado uma contribuição para a sociedade e era isso que eu visualizava nos 14 anos em que eu fui servidor público talvez eu volte assim ainda mas por enquanto eu estou afastado né mas eu se eu não voltar para o serviço público eu posso dizer que no período que estive lá eu retribuí o que o governo investiu em mim pelo menos o Lambari eu tenho muita convicção que eu deixei essa contribuição para a longa agricultura brasileira é agricultura familiar não é uma produção como a datilaca por exemplo mas eu deixei acho que eu consegui deixar minha marca na produção comercial do país e tenho muito orgulho muita satisfação disso e claro não parou né vamos continuar e esse pequenino ainda tem um potencial muito grande então obrigado pelo convite Adriano sempre uma satisfação conte sempre comigo um forte abraço a todos e aqueles que eu não que não foi possível responder depois pode entrar em contato aí pelo meu zap que eu vou responder aos poucos um forte abraço a todos até a próxima só para terminar aqui eu não sei se amanhã essa transição vai ser feita ao vivo pelo IEF nós vamos divulgar pelo NEPAqua IEF Goiano NEPAqua IEF Goiano é o nosso grupo gerido pelos alunos do Instituto Federal Goiano então peço a vocês aí que sigam o nosso Instagram e para ver as nossas postagens também vamos todo mundo lá para o Facebook agora o Akshow na rede estão entrevistando lá o Giovanni Lemos editor-chefe da revista Caputo e Brasil deve estar sendo outra baita entrevista também então recomendo aí que todos migrem lá para o Facebook para acompanhar o Akshow na rede obrigado Adriano abraço a todos um abraço a todos também muito obrigado boa noite valeu o Akshow na rede